No vídeo de hoje, eu comecei a fazer um curso, olha, a gente vai voltar pro Brasil. Só peço orações pela vida da minha mãe. Que gracinha que ela é, mais confortável. Que gracinha! Oi meus amores, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu povo. Sou Karina Oliveira, gravo a minha vida, a minha rotina aqui nos Estados Unidos hoje. Gravava desde quando eu morava no Brasil, moro aqui tem dois anos e meio. É isso, gente, grava a minha vida. Vlog, vlog, vlogs, vlogs. Seja muito bem-vindo, se você é novo, te convido a se inscrever, fazer parte da nossa família e estar sempre por aqui. E pra vocês que estão sempre aqui comigo, gente, obrigada por estarem aqui me tolerando. Tô dizendo que eu sou bem tolerável, né? Mas, gente, vamos lá. Tô aqui estudando, olha, aproveitando a sonequinha da Alice. Esse agora são três horas. Tá quase na hora do Enzo chegar. Hoje é sexta-feira. Hoje eu acordei, hoje eu trabalhei, já atendi cliente, fiz almoço. Levei o Enzo pra escola, o Cleio tá em casa hoje. E vocês sabem que eu tô sem carro, né? Último vídeo o carro estragou. Pois é, o Cleio tá ali hoje, tá ali fora. Mas o amigo dele, que é mecânico, hoje tá muito frio. Mas eles tão tentando arrumar o carro hoje e tão lá mexendo. Tem um tempão, já ele nem almoçou. Coitada, tá pra lá. E daqui a pouquinho eu vou buscar o Enzo. Tô tirando os tempinhos que eu tenho pra estudar. Ontem eu estudei bastante também. Vou falar um pouquinho com vocês sobre o que é isso que eu tô fazendo, que eu comentei com vocês, né, gente? Eu comecei a fazer um curso, olha. É porque assim, vamos lá. Eu preciso conversar primeiro isso com vocês. E essa é a minha vida, tá, gente? É a minha vida. Cada um tem a sua vida, né? Eu compartilho a minha vida com vocês. Mas tem coisas, que decisões na minha vida que somente eu... Não tô sendo ignorante, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô sendo sincera com vocês. E somente eu e o meu marido podemos decidir. Que cabe a nós dois decidir. Então, vou compartilhar umas coisas aqui com vocês. Então, assim, né? É porque que eu tô falando isso. Porque no assunto do vídeo eu vou falar sobre a minha volta daqui uns anos pro Brasil. Eu tô falando daqui uns anos porque eu não sei quando. Pode ser que eu vá daqui dois anos. Pode ser que eu vá daqui a três. Mas a gente vai voltar pro Brasil. Pra quem não sabe, nós viemos pra cá, né? Tem dois anos e meio com a intenção de ficar cinco anos. Essa é a nossa intenção. Se a gente vai conseguir ir embora antes, não sei. Nós temos metas. Nós temos objetivos. Se a gente vai ter que passar um pouquinho desse tempo, um, dois anos depois, não sei também. Só Deus sabe. Mas a gente tá correndo atrás. Vocês veem como é que é a minha correria. Eu trabalho bastante. Eu procuro vários meios de ganhar dinheiro. Pra gente poder conseguir agilizar esse processo. Porque eu amo morar aqui. Mais uma vez falando sobre isso. Mas eu preciso entrar nesse assunto pra falar sobre o curso. Eu amo morar aqui. Mas eu também gosto muito do meu país. Amo meu país. Deveria amar mais. Deveria, né? Porque a gente queria que fosse um pouquinho melhor segurança e educação. Mas é o meu país, né, gente? É o meu país. É o meu Brasil. É a minha casa. Nós somos imigrantes. Então, assim, a gente não tem documento. Não temos green card. Então, é muito mais complicado. Então, às vezes, é muito fácil a pessoa falar assim. Ah, mas se fosse eu, eu nunca mais viria embora. Meu amor, você ia ter um green card? Aí a história é diferente. A gente não tem documento. Nós estamos, tipo, presos aqui, sabe? A gente pode circular dentro do país. Mas você não pode ir. Se acontecer alguma coisa, ver. Você não pode sair do país. Você não tem documento, gente. Você viver num país que você não tem documento. Embora imigrantes conseguem fazer muitas coisas. Mas mesmo assim, pra mim, é uma coisa que me incomoda, sabe? Não é uma coisa que eu estou disposta a viver por muito tempo. Né? E vocês veem a nossa correria do dia. Vocês veem o tanto que o Cleio trabalha. Nem agora, olha só. Semana passada, o Cleio trabalhou dois dias, gente. Inverno. Inverno é assim. Essa semana, o Cleio trabalhou dois dias, gente. Dois dias. Sexta-feira e amanhã, provavelmente, ele não trabalha. E a gente tem que ficar preparado pra esse inverno. Porque nevou. Tá cheio de neve lá fora. Então, tá muito frio. Então, não tem trabalho. Porque ele trabalha pela de fora. Então, são várias coisas. É um conjunto de coisas. E a gente já veio também com esse objetivo. Bom, vamos lá pra eu chegar no curso. Gente, vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu tô sempre buscando... Quatro minutos de vídeo já e eu tô aqui falando. Mas é porque eu quero conversar primeiro sobre isso com vocês. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu tô sempre buscando melhorias. Pra quem não sabe, eu vim de uma família muito simples. A minha mãe, ela é usuária dependente química, né? De droga, né? Desde quando eu tinha nove anos. Aliás, em breve temos atualizações sobre a minha mãe, tá? Me aguardem. E orem. Quero pedir pra vocês que estão aqui me acompanhando. Do nada, vou pedir de oração. Karine é assim. Quero pedir pra vocês que estão comigo desde muito tempo. Que viam a minha mãe aqui. Orem pela vida dela. Porque eu acredito que Deus vai fazer coisas incríveis. E eu vou trazer atualizações pra vocês. Mas já posso adiantar que... É... Eu acho que ela vai ir pra clínica, sabe? Já tô... Já conversei e corri atrás de algumas coisas. Mesmo aqui de longe. Só peço orações pela vida da minha mãe. Enfim, gente. Vamos lá. Vamos voltar pro foco. Vocês sabem que eu sou pessoa de família simples. E eu tô sempre correndo atrás. Desde quando eu tava no Brasil pra conquistar as minhas coisinhas. Nada pra mim nunca foi fácil, sabe, gente? Eu não tinha casa própria. A gente não tinha... Não tinha nada. E eu tô sempre correndo atrás. E quando a gente decidiu vir e migrar... Vir e morar em outro país... A gente veio com esse objetivo de melhorar a nossa vida. De mudar a nossa realidade, né? De... Eu quero que o futuro dos meus filhos sejam... É... Mais tranquilos, sabe? Do que foi o meu. Porque eu passei por muitas coisas que eu não desejo pra nenhuma criança, adolescente, pra ninguém. Então, assim... Quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar na limpeza. Trabalhei na limpeza. Mas eu já vim de lá com o objetivo. Quando chegar lá, eu vou fazer um curso de unha. Eu já vim com esse objetivo, gente. E eu sou uma pessoa muito determinada, sabe? Eu acredito muito em mim. Muito. Cheguei... Não tinha noção nem muito de alongamento de unha. Cheguei e comecei a trabalhar. Trabalhar, pagar a conta, ajeitar a nossa vida, comprar um carro. Aí, quando eu vi que sobrou um troquinho, eu falei... Vou fazer o curso de unha. Fiz o curso de unha. Comecei a atender depois do serviço. Chegava em casa, atendia. Atendia no final de semana, no domingo. Pra me pegar prática, pra me ganhar experiência. Quando eu me senti segura, eu fui pra um salão. Porque lá no salão, eu ia ganhar mais prática, né? Eu ia aprender mais com pessoas que já trabalham na área há muito tempo. Então, eu entrei no salão e foi aí que as coisas começaram a desandar. A desandar, não. A andar. Então, assim, fui conquistando as minhas clientes, né? Trabalhando somente com unha. Até o ponto que eu tinha... E quando eu fui pro salão, eu trabalhava no salão quinta, sexta e sábado. Eu trabalhava na limpeza ainda segunda, terça e quarta. Porque eu não podia deixar a limpeza de uma vez. Porque eu ainda não tinha muito retorno, né? No começo, na unha. Eu não tinha muito cliente. Então, assim... Até chegar o ponto que eu falei, pronto, agora eu já posso deixar a limpeza e ficar só na unha. Hoje, como vocês sabem, meu trabalho é com a unha. Além da internet também, né? Mas, assim, aqui eu sou neodesign. Investi em outro curso também, depois do primeiro curso que eu fiz. Eu aprendi bastante. Eu assisti muito videoaula. E hoje eu sou neodesign. Trabalho tranquila dentro de casa. Atendi uma cliente hoje mais cedo. Vou atender uma agora daqui a pouco, às cinco horas. E tô ganhando mais do que um dia que eu saía sete horas de casa. Chegava às seis horas. Ficar o dia inteiro lavando banheiro, limpando casa. Não estou tirando isso de medo de ninguém. Porque se for preciso, eu vou lavar banheiro mesmo. Lavei vários banheiros com muito orgulho. Porque conquistei muita coisa lavando banheiro. Mas eu falo assim, eu quis algo diferente pra mim, sabe? E eu corri atrás pra isso. E, então, assim... Devido ao fato da gente pensar em voltar. E a gente saber que daqui a um tempo a gente vai embora. Eu queria algo que eu fosse ter um trabalho tranquilo. Que eu ia trabalhar pra mim. E que eu poderia conciliar com o meu... Como eu já trabalho com a internet também. Eu poderia, no início, conciliar com o meu trabalho do YouTube, do Instagram. E depois, talvez, essa renda extra que eu tô buscando. Vire a minha principal fonte de renda. Porque é isso que eu quero. E eu acredito que eu posso fazer que isso vire a minha principal fonte de renda. Então, assim... Eu tava conversando com uma amiga minha, a Tiara Lourenço. Ela mora em Londres. E a gente conversando sobre essas coisas. E ela me falou sobre um curso que ela fez. Que é o de marketing digital. E o marketing digital, gente... Ele é um curso que ele não... Que ele te ensina a trabalhar. Esse curso que eu tô fazendo é o método Mulher Milionária. Eu vou deixar o link aqui. No primeiro link da descrição, pra quem tem interesse em fazer esse curso. É um curso muito bom. Porque ele te ensina várias maneiras de ganhar dinheiro com a internet. Maneiras que, às vezes, você não precisa nem dar as caras. Eu falei assim... Cara, é isso. Eu vou tentar. Porque eu já vi muita... Eu fui pesquisar mais sobre isso. E eu já sigo também pessoas que trabalham com marketing digital. E que tem uma renda muito boa. Que ganham muito bem, gente. Então, eu falei assim... Eu vou tentar nisso. Eu vou fazer uns cursos. Eu vou estudar. Vou entender melhor. E esse curso, ele é muito maravilhoso. Ele é bem completo. Gente, ele é muito bom. Método Mulher Milionária. Eu vou deixar o link aqui, pra quem que tiver interesse. Então, eu falei... Vou dar início agora. Enquanto eu tenho tempo. Pra eu poder fazer esse curso. E quem sabe, quando a gente voltar... Eu já tenho aí uma renda boa. Que eu consigo viver melhor no meu país. Que eu consigo trabalhar em casa. Sabe? Eu acho que a gente tem que correr atrás. De buscar sempre o melhor. Pra gente buscar sempre a melhoria de vida. E tem tantas maneiras. É igual... Tem muita mulher que me segue, gente. Às vezes, as mulherada que fizeram igual eu. Tipo, às vezes, pararam de trabalhar pra ficar em casa. Pra cuidar dos filhos. Que foi o que eu fiz quando eu tive o Enzo. E não conhecem esse tipo de coisa. Dá pra você ganhar dinheiro em casa. Só com o celular. Ah, mas eu não gosto de aparecer. Gente, tem coisas que você não precisa nem dar as caras. Só que você precisa entender sobre o trabalho. Sobre o que é. Sobre o que você vai fazer. Sobre o que você vai falar. E esse curso, ele te ajuda nisso tudo. Então, eu tô me achando, sabe? Nele. Me encontrando ali, sabe? No que fazer. Enfim. Vou deixar o link aqui pra quem quiser. Quem tiver interesse. E é isso, gente. O curso que eu tô fazendo é de marketing digital. Ele também ajuda. Tipo, vamos supor que você quer começar a empreender vendendo bolo. Ele te ajuda também. Abre a sua cabeça por onde começar, sabe? Como somar. Como tirar o lucro. Como somar o lucro. Vamos supor que você quer iniciar uma loja online. E hoje em dia, gente, não tem pra onde correr. É a internet. Todo comércio que você abre. Todo negócio. Você tem que ter uma página na internet. As lojas que tem aí há muito tempo, na época, que nem existia Instagram. Tem uma página na internet. Não tem pra onde correr. Então, assim, eu deixo de indicação pra vocês. Esse curso Método Mulher Milionária. Pra você que quer mudar de vida. Que quer também transformar a sua realidade. Que quer buscar. Eu coloquei uma meta de um ano pra me ver o que vai ser isso daí. Mas eu acho que vai dar muito bom. Por que eu coloquei um ano? Porque é um tempo de eu entender sobre isso. De eu trabalhar. Eu não vou deixar minhas coisas que eu já faço. Mas de eu entender. Eu vou tirar um tempo. Gente, eu fui estudar ontem. Era 10 horas da noite. Terminei. Era 11 e pouco. Então, assim, eu tô tirando esse tempo pra me investir em mim. E pra mim querer melhorar a minha vida. Então, assim, a gente tem que tirar esse tempo. Se dá um tempo também pra conseguir fazer as coisas. Pra conseguir colocar em prática o que o curso diz, né? Então, é muito bacana. Eu acho muito válido. Quem tem vontade de crescer. É investir em conhecimento. Conhecimento, você nunca perde aprendendo algo, né? Outra coisa também que eu queria falar. Que eu tenho que ir lá buscar o Enzo. Eu falei sobre esse curso no Instagram. E muita gente interessou e comprou. Gente, eu vou fazer um grupo. Um grupão no WhatsApp. Pra quem comprar esse curso e quiser conversar. Tirar dúvidas. Pra gente se esclarecer. Pra gente conversar sobre aquele. Pra gente se ajudar. Pra gente aumentar a autoestima da outra. Pra gente não deixar a outra desistir, sabe? Eu vou fazer um grupo. Então, quem comprar, vai no meu Instagram. Que é robocarineoliver96. Me manda. Caio, eu comprei. Me manda o seu contato. Que eu vou fazer um grupão no WhatsApp. Pra gente se ajudar. Pra gente conversar sobre isso. Pra gente ficar ali um ano. Vendo como é que vai ser a de cada um de nós. O que é que vai acontecer. Se a gente vai conseguir. O que é que a gente vai conseguir colocar em prática. O que é que a gente achou que tá sendo bom pra um. Pra gente se ajudar ali também. Gente, eu tenho que buscar o Enzo. Depois eu falo mais. Tô indo pegar o Enzo, gente. Nossa, que friagem. Mas eu acho que eu consegui explicar tudo. Resumir ali o que que eu queria falar, né? Agora vamos continuar o vlog, né? Porque eu já falei quase um vídeo inteiro. Vamos continuar o vlog. Pegar a unhazinha ali. Chegando da escola. O Zucleito que conseguiu dar jeito no carro. Deixou até o carro ligado lá do lado de fora pra carregar. Ai, ai, gente. Era uma peça. Que o gerador que passa a bateria. Que gera energia pra bateria. Alguma coisa assim. Que carrega a bateria. Alguma coisa assim. Não tava gerando. Aí. Eles trocaram agora. Deu certo. Parece, né? Depois eu vou começar com o Leite direito. Porque chegou e tava saindo. Ui, ui, gente. Nossa, muito frio. Olha só como é que tá congelado. Olha só, gente. Isso daqui é um perigo. Esse aqui, ó. Tá gelo aqui, ó. Nossa. Misericórdia. Pra que esse frio, gente? Gente, nem filmei lá no ponto. Tava muito frio. Enzinha, chegou, né? Isso. Dá oi aqui, Enzo. Fala oi, Enzo. Oi. Olha pra cá, por favor. Fala oi. Oi. É, gente. Chegou mais um monte de coisa da Shen. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui o Cleito vai montar. Que eu acho que esse daqui são os móveis de canto do lado da cama que eu comprei dois. Da Shen que eu comprei não. Que eu ganhei no joguinho, né? E isso aqui são coisas que eu vou gravar específico pra vocês. É Da Shen. E chegou a minha cadeira também que eu pedi o Cleito pra eu montar. Que é a cadeira lá que eu vou tirar aquela de rodinha da cliente. E vou por essa. Pode. Você quer comer não, meu filho? Com leite? Não? E vou por essa daqui. Bom, gente. Eu vou aproveitar aqui mais uns minutos que eu tenho. Enquanto a Alice tá dormindo, antes da minha cliente chegar. E vou continuar assistindo o curso aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A mãe terminou de atender, a Alice já tomou o banhozinho dela, o papai deu banho, tá linda, a Inzinha tá jogando e comendo uma panquequinha. Cleitinho, dá oi, Cleitinho. Oi. Eu tô esperando o Cleitinho montar meus trem, mas tô vendo que não vai rolar. Nossa, olha os pés. Dourados. Quase que eu caí e eu caí. E a almofada dela, ó. Aqui, aqui, mamãe. Puta. Nossa, gente. Olha. Porra, a Alice tá querendo entrar lá dentro, onde eu ia estar. O Cleitinho vai colocar aqui. O Cleitinho montou a cadeira. Olha ali, gente. Que gracinha que ela é. Mais confortável. E agora a gente vai montar o móvel a gente lá da cama. Tem dois. Assim. Assim. Vem dois, sabe? Pra pôr do lado da cama. Isso é bom. Aproveitar, eu vou limpar minha mesa. Vou deixar aqui organizado, porque amanhã eu começo a atender cedo e vou o dia inteiro direto, sem parar. Então, eu vou deixar pronto aqui. Tem de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. You don't have to be afraid anymore I know you haven't noticed You'll know, you'll know That I won't let you go Put your arms around me and I'll let you know How it feels when the time goes on I got organized there in the kitchen I put a pizza that we bought at the market No Praça, for not to do food A Lise is already sleeping I'm going to go there and I'm going to take a bath Here are 8 hours Banho tomado Alguém tinha dormido, né, gente? Nossa, a Lise tem a bochecha tão vermelha Muito vermelha Eu baixei Eu baixei Acordou Cuidei Cuidei Olha, gente, que gracinha Muito lindo Eu amei Foi de graça, eu amei mais ainda Lindo, lindo, gente Colocava do lado da cama Oi, gente Tá olhando? O que é oi que tá de noite? Oi, dá tchau Que eu venci a Alvin Tchau Fala tchau, gente Tchau, gente Tá vendo, gente? O Enzo não gosta de aparecer O Enzo não gosta de falar com vocês, gente Olha só pra vocês verem Ele não gosta de falar com vocês, gente Fala tchau Fala tchau, galera Fala tchau, galera Ai, gente O Enzo é mais tímido O Enzo é estilo Clayton Olha, esse é estilo carinho Passando aqui só pra encerrar esse vídeo com vocês É isso, gente Só pra encerrar Tá, senhor Clê? Tchau Clê tá se soltando Beijos E até o próximo vídeo